A Carla, coitada, se enganou, se enganou, jurando que ele falou só aquele dela. Quando ela assistiu a fita, ela tá meio boazinha com você, viu? Espero que você chegue lá fora. Juliette, Gil e Caio começam a rir de Carla Dias e Arthur, pois quando a Carla Dias foi pro quarto secreto, ela não ouviu, não viu todas as falas de Arthur. E Arthur, com certeza, a Juliette imaginou que falou mal de Carla Dias. E quando a Carla Dias saiu do programa, ela imagina que eles ganham um DVD das pessoas que falam mal. Então a Juliette focou na gargalhada, achando que Carla Dias é muito ingênua em acreditar no Arthur, porque ela fez aquele papelão todo, se declarou pra ele. Quando voltou, não viu que ele falava mal dela. Então eles estavam rindo dessa situação. Coxinha! Eu vou milagro nessa minha vida! Amém! Que vida complicado! Amém! Abre o jogo, tu não me engana não! Tu vem pra cima de mim não! Não, mas de verdade! Nossa, você anda badia! O que você vai fazer com a vida? Coitada, se enganou. Enganou. Jurando que ele falou só a Quintela. Quando ela assistiu a fita, ela tá meio boasinho pra você, viu? Espero que você já ir lá fora, que você vai receber.